É por isso que a gente abre carrinho no Avalanche e converte tanto, 10, 20, 30% dos leads compram nos nossos lançamentos. E aí vamos falar um pouco de gerenciar os grupos do WhatsApp. Por que gerenciar os grupos do WhatsApp? O lançamento, utilizar grupos do WhatsApp no lançamento, virou muito comum. Os grandes players que antes eram contra, o próprio Erico Rocha falava que não era pra usar, que não dava pra usar, passou a usar depois de um tempo, só que eles começaram a usar o WhatsApp apenas como mais um canal de comunicação, mais um canal pra você mandar o aviso da tua aula, mais um lugar pra você mandar um link pro cara comprar na hora que você abre teu carrinho. Eu não. Eu uso os grupos do WhatsApp no Avalanche como micro comunidades. Então o grupo dentro do Avalanche, ele funciona, ele abre, as pessoas têm voz, podem falar, podem conversar com a gente lá. Por que eu falo como micro comunidade? Porque nós nascemos pra viver em comunidades. Quando você vê um anúncio falando de um produto que você se interessa, o cara fala lá, o cara trabalha com você suas dores, seus desejos, e você entendeu que você precisa daquele produto, e o cara te fala, eu quero que você entre num grupo do WhatsApp porque vai ter uma construção especial só pra quem tá dentro desse grupo. Você chega no grupo do WhatsApp e você vê 200 pessoas lá, a primeira coisa que você pensa, caramba, tem mais 200 pessoas querendo comprar esse produto desse cara, então realmente deve ser bom. Você já tem ali um senso de pertencimento a um grupo de pessoas interessadas no mesmo objetivo. Cara, e esse senso de comunidade, ele é muito perceptível na nossa vida. Você chega num restaurante, todo mundo dá esse exemplo, mas eu vou dar também. Você chega num restaurante, aí você tá com fome, você quer comer um hambúrguer, você vê o McDonald's lotado e você vê o Burger King vazio, você vai comer teu hambúrguer onde? Você vai pro McDonald's porque tá lotado, parece ser melhor, sabe assim? Então o lance é esse do grupo do WhatsApp. E por que eu falo como micro comunidade? Uma comunidade, ela só é comunidade quando os membros também têm voz. Então aquele grupo de avisos do lançamento do Ender Carvalho, ele não é uma micro comunidade, ele é só um lugar pra pessoa receber um link e assistir a aula. Funciona? Funciona! Mas não está sendo usado no seu potencial máximo. O seu potencial máximo é quando você realmente abre essa comunidade dessas pessoas falarem. Então na segunda-feira, na segunda-feira do Avalanche, é um dia que a gente faz rodada de apresentação, tira dúvidas e quebra objeção. Lembra que o nosso lead entrou no grupo do WhatsApp já com o intuito de comprar da gente, pra ter acesso a uma condição diferenciada pra comprar o nosso treinamento. Na segunda-feira a gente abre o grupo e a gente faz uma pergunta simples de manhã. Gente, o grupo está aberto e a gente queria entender quem são vocês. Então manda uma mensagem aqui embaixo dessa mensagem, se apresentando, dizendo de que cidade que você é e por que que você está aqui, por que que você tem interesse no curso X tal, 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 do nosso especialista aqui, do professor tal. Por que que vocês têm interesse no método Avalanche de lançamento do Ender? Aí as pessoas começam a se apresentar. E o legal é que no meio da apresentação já vem várias dúvidas e já vem várias objeções. Então tem gente que vai se apresentar e vai falar assim, Ah, meu nome é Guilherme, eu sou de onde que segue? Eu sou de Cavalcante, da Chapada dos Veadeiros, e eu tenho interesse no Meta Avalanche de lançamento porque eu tenho uma especialista que eu lanço com produto de endometriose pra mulheres que querem engravidar. E cara, tá difícil de vender, a gente queria entender uma metodologia. Então assim, no meio da apresentação, o cara já te dá o quê? Já te dá a situação dele. Aí olha que maravilha, ontem alguém me perguntou aqui se era possível fazer esse pincelinho em grupo. Você faz isso dentro do grupo do WhatsApp. O cara se apresenta e já te conta a situação dele. Aí você já começa a fazer perguntas sobre os problemas que você mapeou. Aí você começa a conversar com uma pessoa num grupo que tem mais 200. E qual que é o efeito disso? O efeito manado, o efeito dominó absurdo. Porque são 200 pessoas com os mesmos interesses, com os mesmos objetivos, tem os mesmos problemas. O problema dele pode ser o problema de vários outros que estão ali. Ao conversar com ele sobre o problema dele, ao fazer o spin selling com ele sobre o problema dele, eu estou fazendo spin selling ao vivo em toda a minha audiência que tá dentro daquele grupo. É por isso que a gente abre carrinho no Avalanche e converte tanto. 10, 20, 30% dos leads compram os nossos lançamentos. Não é todos os lançamentos. Não é 100% garantido. Mas eu tenho lançamento, meu e de aluno meu, que 30% da lista comprou. Lançamento que eu coloquei 400 pessoas, gente. Dois grupos WhatsApp. É um lançamento que uma pessoa sozinha toca, que fez 100 mil de faturamento. Porque existe conversa, relacionamento. Lembra que eu falei ontem? Venda é relacionamento. Tem que se relacionar com o lead individualmente no teste de validação e tem que se relacionar com o lead dentro da lista no lançamento. E aí dentro do lançamento, esse relacionamento fica ainda mais forte. Porque você adiciona ao spin selling o senso de comunidade, o senso de pertencimento. A pessoa sente que ela pertence a um grupo de pessoas com os mesmos interesses. A conversa que antes era sozinha, agora ganha um grupo de espectadores. E aí imagina você passar duas horas com o seu grupo aberto e nessas duas horas você faz a spin selling com cinco pessoas que se apresentaram lá dentro e que mapearam ali, que falaram da situação e dos problemas dela. Caraca, velho, aquelas duas horas vão te garantir daquele grupo de 200 pessoas, pelo menos 10, 15, 20, 30 vendas. Se você estiver falando de um produto de mil reais, de dois mil reais, quanto de faturamento isso vai gerar pra você? E é um lead que você pagou quatro, cinco reais, que no lançamento tradicional vai pra uma lista e fica recebendo porra de avisos? O que eu ensino dá muito trabalho. Não subestimem. O que eu ensino fazer dá muito trabalho. O meu lançamento, mesmo com dois, três grupos, dá muito mais trabalho do que um lançamento onde você só tem que programar e-mail pra enviar. Só tem que programar mensagem pra enviar no WhatsApp. Dá muito mais trabalho conversar com pessoas. Mas dá muito mais resultado. Junto com o trabalho vem o resultado. Ah, eu perguntei a questão da evasão. Eu pergunto isso que eu usei no Meteorico uma vez. Acabei depois vendendo pra umas duas pessoas que tinham saído do grupo, que me chamaram Ah, eu quero falar com você, eu quero saber sobre o curso e tal, mas eu saí do grupo porque era muita mensagem, eu não tava conseguindo acompanhar e tal. Eu vi um vídeo do Marcos Paulo. Todo mundo sabe quem é o Marcos Paulo? Profissional incrível, fantástico. Mas tem uma coisa que eu discordo dele. Eu vi ele falando num vídeo que ele não manda muitas mensagens no grupo, que ele não abre os grupos pras pessoas não saírem. Eu estou cagando, entre aspas, para as pessoas que saem do grupo. Porque vamos voltar ao que eu falei ontem. Eu faço um lançamento para converter a minoria. Não é para converter a maioria. A maioria não vai comprar, vai sair, vai reclamar, vai problematizar. Agora a minoria que vai comprar é que é o meu foco. Hoje em dia, como eu faço comunicação dentro e fora do grupo, eu consigo pegar um caso como esse, de um cara que saiu do grupo porque o grupo estava incomodando ele de alguma maneira, mas que é o meu público-alvo e quer comprar. Então por isso que eu tenho time de vendas, atuando individualmente com as pessoas que estão participando do lançamento. O time de vendas vai resolver essa função. Agora, o cara que está no grupo e sai, a normal, ele vai sair mesmo. Uma perda saudável é entre 30% e 40%. Então quer dizer, na primeira vez que eu abro o grupo, eu tenho 200 pessoas. No dia que eu mando o link de compra, eu perdi 30% delas. Não tem 200 pessoas. Na hora que eu mando o link de compra na quinta-feira, tem 140. 60 pessoas foram embora e é assim mesmo, está tudo bem.